Ah, pessoal, já me sinto em clima de Natal. Também eu estou aqui na loja Asking, em São José, e aqui você encontra, olha, de tudo. A loja é gigantesca. Sheila, explica pra gente. Isso aí. Aqui temos pisca-pisca, pra gente de R$ 9,99. Árvore de Natal, por R$ 18,99. E também é festão, no preço muito excelente. Também a nossa famosa árvore de Natal em LED. Fora a facilidade no pagamento. São duas lojas em São José dos Campos. Nós estamos na Floriano Peixoto. Tem também na crise de novembro. E onde mais, Sheila? Também em Moji, Cruzeiro, Lorena, Pindamonhangaba, Jacareí e Guará. O seu Natal é aqui, Lojas King. Vem aproveitar.